E aí galera, tudo bem? Essa aqui é mais um lançamento da Alderi As caixas em rock Essa é o modelo 13x7 As novas canulas mais resistentes Um tratamento cromado De alta qualidade Periporosa Feita pela Alderi De boa qualidade também Um automático bem legal Que funciona Feito bem azul É uma caixa com ótimo E muito benefício Essa é a medida 13x7 Vou colocar aqui pra vocês Verem o som Dessa caixinha aqui bem bacaninha E vocês vêm botando a bateria de cima Dessa caixinha aqui bem bacana